Que susto eu levei Que pena ter que ter só dez mil anos Cara, falta tempo, sobram planos Já não sei mais nada que eu sabia Cada vez que gira, o ponteiro gira Cada vez mais Segura a onda agora, Dorian Gray It's better to burn out, stand to fade away Segura a onda, sai dessa agora Dorian Gray Que horas esse sol vai dar um tempo Que barraco do balacubaco Pois será tu já encheu o saco Do verão eterno, infinito inverno Cada vez mais Que salva aquela cara no espelho Velho saca só esse moleque Fazendo seu caminho pelo mundo Cada vez que volta Tá cada vez mais longe Cada vez mais Segura a onda agora, Dorian Gray It's better to burn out, stand to fade away Segura a onda, sai dessa agora Dorian Gray De louco que momento, que viagem Os deuses devem tá de sacanagem Ainda bem que ela está comigo Cada vez mais bela Cada vez mais velha Cada vez mais linda Cada vez mais linda Segura a onda, sai dessa agora Dorian Gray Segura a onda, sai dessa agora Épera Lo eine Segura a onda, sai nosso Épera Lo a ver Selvatore Épera Lo a ver